Olá, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui, Valdo Mário. Bom, para o presente, vídeos resolvem o que estão referidos ao exame de admissão de Química UM2023. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista o vídeo até o final. É importante selecionar que, em Moçambique, fui o primeiro com vídeos de YouTube resolvendo exames de admissão de Química no país e exames de admissão de Química UM. Para si que duvida, recomendo que pesquise pelo mecanismo de busca ao YouTube, atendendo a comparação das datas de publicação dos primeiros vídeos, necessariamente. Bom, vamos acessar a sua forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem, necessariamente, precisamos de admissão de Química 2UM2023. Indo para a questão 76-76, o mesitileno é um hidrocarboneto encontrado no petróleo bruto. Tem fórmula empírica C3H4. Foi determinado experimentalmente que sua massa molecular é de 120,19 unidades da massa atômica. A sua fórmula molecular será em conformidade com as alternativas do problema. Bom, antes de prosseguir, importa me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, necessariamente, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Bom, retornando ao problema, necessariamente, a sua forma a selecionar a questão 76, a que pretende saber a fórmula molecular. Tendo em conta, a massa molecular fornecida e a fórmula empírica. A fórmula empírica do que é do mesitileno. Então, a fórmula molecular é que pretende saber, mas, porém, tendo a massa molecular relativa, que é de 120,19 unidades da massa molecular. Então, podendo, inclusive, aproximar a questão 120,19 unidades da forma a obter os números inteiros. Eu vou agora aproximado, então, a fórmula molecular. Neste caso, a primeira forma empírica pode obter a massa relativa do mesitileno. Então, terei, bom, 3 átomos de carbono vezes só a massa molecular, massa relativa, 4 átomos de hidrogênio, vezes a massa relativa. Então, terei, 3 vezes 12, mais, 4 vezes 1. Então, unidade de grama por mol. Neste acerviante, isso é igual, bom, 3 vezes 12, 36, mais 4, 1. Isso é igual a, 36, mais 4, 40 grama por mol, necessariamente, correspondente à massa relativa da fórmula empírica. Então, neste caso, podendo, para obter a fórmula molecular, tenderei que obter um valor da relação entre a relação, a fórmula, ou seja, a massa relativa da fórmula empírica e do composto da fórmula molecular neste elemento. Então, 120 dividido por 40, necessariamente, que será igual a 3. Então, que é massa relativa de, ou seja, massa relativa da fórmula blo. Então, que é massa relativa de um posto, 1. Massa relativa E, massa relativa, da forma empírica. Essa é igual a victimizar, Então, o 3 relaciona inclusive com a fórmula empírica, que é C3H4, no caso grama por mol, grama por mol, sem frigo, necessariamente. Podemos considerar como base de cálculo 1 mol do composto. Então, neste caso terei C3H1 e 4, onde obtive o 3, considerando, neste caso, o x, e neste caso terei que multiplicar tudo isso por 3, que resulta C3H4 vezes 3. Neste caso, C9H2. Necessariamente. Nesta vertente. Porque eu pretendo obter fórmula molecular, então tem que considerar que o resultado dessa razão é obtendo que substituir, ou seja, considerando aqui a variável, a forma empírica, porque eu pretendo obter fórmula molecular. Então, nesta fórmula empírica, a fórmula empírica significa a redução da fórmula molecular. Então, neste caso, tendendo para a fórmula molecular, necessariamente, C3, considerando aqui o x, H4x. O x, inicialmente, foi desconhecido, porque pretende obter a fórmula molecular. E é o que resulta, neste caso, C9H2. Para a fórmula molecular. Fórmula molecular. Bom, indo às alternativas do problema. TSC9H12. Opção D. É correto. Opção D. Opção correto. Deixando ficar a ilustração, parece que se calhar tenha ficado para trás. Porém, pode me recordar, antes que se esqueça, com que se subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. É tudo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Estou bem! Estou bem. Estou bem! Tchau, tchau.